Já verificou o nível de óleo hoje? Qual é o seu canal no YouTube? A gente tem um canalzinho no YouTube, estamos crescendo devagarzinho é Motocasal Aventureiros, é o mesmo nome pro Instagram, também a página lá, Motocasal Aventureiros Topo demais, bacana Se você é daqueles que relutam em verificar o nível de óleo esse vídeo é pra você Eu venho falando há algum tempo já sobre a importância de conferir o nível, de completar o nível de óleo dentro da quilometragem especificada da troca ou dentro de uma quilometragem menor, caso o uso seja severo Porém, agora a conversa esquentou eu tô aqui com um cara que trabalhou na engenharia da Honda Exatamente, galera Setor de engenharia Já verificaram o nível do óleo de motor de vocês? Uma frase que meu amigo usa é que baixar óleo é completamente normal, viu? Diretamente de Manaus aqui pro Jete Motos nosso amigo veio fazer um serviço aqui na XRE dele e eu trocar um comando o cara viaja aí o Brasil inteiro de moto trabalhou quantos anos no setor de engenharia da Honda? A gente trabalhou 5 anos lá em parceria com a equipe lá a gente adquiriu bastante conhecimento que baita escola a gente foi uma escola gigantesca pra gente e aí a gente veio aqui pra fazer esse bate-bota o serviço eu já falei pro cara tá boa na roda vamos trocar uma ideia e tá saindo aqui um videozão o que que me chamou a atenção, pessoal? porque é o seguinte é sabido que todo motor pode abaixar óleo que é natural o motor abaixar óleo que se o motor abaixa óleo principalmente em condições de uso severo ele não está condenado por isso é o normal da vida dele é isso mesmo? Exatamente e dependendo do seu estilo de pilotagem o teu motor vai baixar mais e baixar menos, né? o meu estilo de pilotagem eu rodo um pouquinho mais forte porque a gente faz viagem então a gente demanda correr um pouquinho mais pra chegar nos lugares e já é esperado que o motor vai baixar um pouquinho mais eu não ando só na cidade, né? então a gente tem motos pra rodar na cidade tem motos pra rodar na estrada e a gente faz o comparativo e é totalmente diferente o consumo de óleo a gente está andando forte o consumo vai ser maior só que daí vem obedecer aquela regrinha aquela regrinha básica aquela regrinha básica que tem todo o manual, né? verificar ali o nível dar uma funcionadinha se quiser eu acho que é a mesma regra que vocês estão adequados é a mesma que a gente bom, é o seguinte esse dia eu até postei um vídeo sobre a forma correta de verificar o nível de óleo mas o que eu entendo? eu entendo que independente da pessoa funcionar o motor deixar aquecer depois desligar o motor ficar alguns minutos esperando o óleo baixar pra poder verificar o nível muita gente falou cara, eu verifico o óleo frio verifico o óleo frio mas eu não quero colocar empecilho eu falo tem que ser de tal forma porque se você verifica o óleo da moto fria já vai ser 95% assertivo exatamente sacou? então já vai funcionar existe exceção existe moto que muda o padrão mas a maioria das motos é moto reta tira a vareta coloca sem bosquear tem que ficar no nível máximo nível mínimo tá baixo tá baixo tá baixo tá baixo ali já tá dizendo é um indicador de nível né? isso aí o motor ele trabalha perfeitamente do nível máximo ao nível mínimo o nível mínimo é pra indicar que você tem que colocar óleo até o nível máximo show mas enfim é importante tá no meio eu completo independente chegou no nível mínimo já completa já deixa sempre no máximo exatamente já pra um desencarne de consciência aí pra você saber que seu motor tá trabalhando certinho complete até o nível máximo até o máximo e uma coisa que eu sempre bato é principalmente em motos preparadas que o óleo tem várias funções no motor e entre as funções uma das funções que conta muito é a função de troca de calor o óleo ele é um dos principais meios que o motor que o motor usa pra poder trabalhar na temperatura correta então uma moto que tá com óleo baixo ou que tá sem óleo o motor vai esquentar muito mais o motor vai ter provavelmente de superaquecimento de fundir o pistão do cilindro então o óleo uma CG com óleo baixo é como se fosse um carro com água do radiador baixa é isso aqui é na veia 160, 150 tem aquele duto que joga óleo no pistão ali pra poder manter o pistão na temperatura uma lubrificação extra que tem ali 150 também tem exatamente é isso mesmo o óleo é o mais básico que você pode fazer pra sua motocicleta pessoal agora nós vamos colocar dois padrões aqui o primeiro padrão é o padrão de troca sobre o padrão de troca funciona na seguinte questão existe a recomendação de troca pelo manual de serviço em condições normais de uso aonde vamos colocar uma CG vareta é 1500 km é o que tá no manual de serviço da CG vareta trocar cada 1500 km em condições normais de uso se o uso for severo para o couro e cacete abrevia pela metade vai trocar com 750 você tá entendendo isso daí não é mil mil já é muito pra uma CG vareta que usa um óleo da tecnologia da época um SF tá certo então pra esse caso o que seria especificação de quilometragem é o que tá no manual abreviando a quilometragem se o uso for severo CG vareta 1500 km uso severo 750 quem troca com mil acha que tá cuidando e não tá cuidando e 160 qual que é a recomendação na 160 você tá na base manual a primeira troca pra você tirar todos aqueles resíduos de granalha de zinato de alumínio cavato de alumínio com mil quilômetros é a primeira é a primeira substituição pra você resguardar ali que você vai limpar todo o motor ali a primeira é com mil a próxima já é com 6 mil mas só que você tem que obedecer a regra que meu amigo sabe aqui né então agora pera só que o 6 mil meu parceiro o que acontece é 6 mil ah 6 mil é muito porque a cabeça da pessoa pensa assim 6 mil é muito pra poder rodar sem completar não vai chegar 4 mil o motor vai fundir em alguns casos se o uso for severo se não completar as vezes o cara moe a moto ali eu quero andar 6 mil moedo sem completar o nível de óleo não vai chegar não chega então assim ó é 6 mil km pra uso moderado pra uso como recomendo manual que não seja severo verificando o nível todos os dias e mantendo sempre no nível máximo aí você pode rodar 6 mil km com óleo da tecnologia do óleo recomendado ou superior isso é muito importante exatamente uso é severo cai pela metade exatamente e um ponto que na primeira revisão é com mil a segunda é com 6 a troca então você vai rodar 5 mil né se você tá com mil km você fez a primeira troca com mil a segunda troca com 6 você vai rodar 5 mil beleza aí a terceira vai com 12 exato aí depois 18 24 e por aí vai vai em 6 e 6 né exatamente então tá bom gente é básico você tem que ter essa preocupação com o seu motor o brasileiro tem que ter essa preocupação com o motor independente se você anda forte ou anda fraco tem que ter essa preocupação então vamos lá sobre a questão de alguns testes que faz eu sei que muita coisa você não pode falar porque é a questão que é sigilo da fábrica lá então os testes o desenvolvimento tem muitas coisas que eles resguardam pra eles né mas na fábrica você alguns motores ficava funcionando lá por por períodos que que chegam no 6 mil km os testes é feito com 6 mil km é feito com um período maior menor sim a gente faz vários variados tipos de teste né avaliando até o óleo mesmo né a gente faz funciona motores lá por mais de 200 horas 100 horas então é os testes são já vamos dizer assim pra garantir a qualidade a mais até até o quanto aquele motor pode suportar né e os equipamentos que usa pra poder fazer teste são um tipo de namontos super tecnológicos que é acionado por quem por robôs é isso ah tem parte bem robotizada lá né dinamontos bilionários nem tá falando muito mas é equipamentos de ponta equipamentos do Japão mesmo pra cá pro Brasil os caras são bravos mesmo nessa parte de dinamômetro 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 então tá bom olha só então a primeira questão é a quilometragem da troca a quilometragem da troca é de acordo com o manual algumas motos é 1500 outras motos é 3000 outras motos é 6000 mas tem que ver por cada moto não é porque é 160 é cada 6000 que vai andar com uma CG Varita com óleo SR rodando 6000 tá certo então isso é muito importante lembrando que abreviar a troca sempre é um cuidado que a gente não contra indica não tem nenhum tipo de contra indicação abreviada eu quero trocar com 2 eu quero trocar com 1500 eu quero trocar com 1000 igual pega a CRF a 250 das novas recomendação já trocar cada 1000 pra ele olha que top porque porque já é uma moto fora de estrada que o cara entende que quando vai andar já vai arrancar o couro dela cada vez então assim não tem problema abreviar o problema é abreviar a troca só que é um cuidado que a gente acha que que é válido e negligenciar a verificação do nível e manter o nível sempre e completar o óleo aí já é uma coisa não é assim eu vou trocar o óleo com 1000 pra cuidar mais mas nesses 1000 o cara só roda tá cuidando menos eu prefiro que rodasse 2000 verificando o nível de óleo do que rodar 1000 exatamente sem olhar né sem olhar eu prefiro que rode 6000 completando todos os dias do que 1000 de óleo fechado porque imagina só você tá completando o nível do óleo a cada vez que você completa você tá revitalizando o óleo que tá lá dentro é como se o óleo que tivesse já mais usado tivesse evaporando e você tá completando com um novo óleo você tá completando você tá como se fosse uma substituição ali dentro parada né você tá revitalizando e é exatamente isso porque tem gente que acha assim eu vou trocar o óleo colocar o óleo novo em cima de óleo velho é igual ir no banheiro e não limpar a bunda o óleo é igual sangue se você precisar fazer hemodiálise não vai arrancar o seu sangue inteiro pra depois colocar outro sangue por cima não vai morrer vai tirar uma parte e vai colocar outro por cima não existe a troca de óleo que vai esgotar todo o óleo do motor numa troca de óleo vai ficar 200 300 500 até um litro um litro e meio dependendo do tipo de motor é a quantidade de óleo que vai então uma moto que vai um litro de óleo você vai trocar óleo de cara 200, 300 ml vai ficar dentro do motor e você vai colocar óleo novo por cima desse óleo e é assim é o processo natural não é problema e é assim desde que o mundo é mundo é assim não é uma coisa exatamente cara exatamente isso tá corretíssimo e um ponto que ele falou da CRF que é ele falou que o manual pede pra trocar de mil em mil a gente já tem a observância que a CRF ela não tem um radiador e como ele falou da tecnologia que o óleo já serve como um líquido de refrigeração pro motor já é por isso que tem que ter essa tensão de mil em mil você tá fazendo a troca um motor que não tem radiador então demanda você fazer a substituição aí com mil além de ser muito race é pra uso race isso trabalha com giro alto isso com certeza ainda não tem um radiador que é o caso da Turismo 250 que é o mesmo motor e já vem com radiador já vem com radiador já vem com radiador mesmo a mecânica tem algumas diferenças com certeza algumas calibrações ajustes internos do motor são diferentes mas é a mesma base de motor e uma usa radiador outra não usa uma é pra uso normal outra é pra uso extremo e a que usa o extremo a quilometragem é menor tá certo? verificando o nível todos os dias que também é do manual que a gente vai poder fazer isso aí exatamente então assim não sei se você vai poder falar mas o processo de homologação existe um processo de homologação que o motor tem que ficar 200 horas ligado é não vou dizer que é 200 horas mas eu posso garantir a vocês que o teste é bem rigoroso o pessoal não passa a mesma mão na cabeça os motores são testados ao extremo nessa parte de homologação pra eles mostrar tudo que dá de poluentes e se não passar nesse teste aí não sai pra produção de jeito nenhum e no meio desse teste aí tem alguma verificação de nível? exatamente a ronda a gente trabalhava lá conforme do jeito que é passado pro cliente trabalhar no manual de serviço em casa a gente vai trabalhar lá porque a gente não pode passar pro cliente algo que a gente não faça se a gente tá passando pra eles verificar e completar um determinado momento se necessário a gente também tem que trabalhar assim é base nas condições que a gente entrega e que a gente trabalha no motor então se é pra completar a gente completa se é pra ajustar a forma de válvula a gente ajusta se necessário essa é a frase se necessário mas a conferência é obrigatória obrigatória tipo assim vai lá não sei quantas horas vai pausar o motor que tá ligado lá no teste tantas horas vai pausar o motor vai conferir a folga da válvula se tiver na regulagem não vai precisar regular o negócio mas tá conferido vai conferir a folga da vela de ignição tá na folga vai fazer o que? vai deixar na folga vai conferir o nível? tá no nível vai deixar no nível agora se qualquer coisa tiver com uma alteração vai ter que fazer mudança vai ter que fazer correção se você tá verificando é justamente tá passivo de ter acontecido algo ou não e aí tem a tolerançazinha pra mais, pra menos que você pode ir ali então no motor que tá sendo abologado vai ser conferido e vai ser reposto se for necessário se for necessário porque você vai estar trabalhando vamos dizer assim um exemplo 200, 300 horas você tá trabalhando no motor você não pode simplesmente largar sabendo que o motor vai faltar óleo é muito tempo porque assim ó tem cara que comenta né cara que fechou nos comentários eu vou comprar um negócio novo pra ficar completando óleo se dá homologação já é completado óleo nem saiu pra rua ainda nos testes ali já se for necessário já completa e geralmente é necessário tem que anotar ali a ML e tudo né inclusive a gente faz viagem eu já tô acostumado né já ando com a garrafinha de óleo do mesmo tipo o importante é você completar com o mesmo tipo de óleo né com a mesma tecnologia já ando com a garrafinha ali porque eu sei que uma hora determinada quilometragem vai precisar e a gente você completa na estrada completa na estrada já todo dia de manhã quando eu tô na estrada já faço a minha verificação diária a gente sabe que a gente anda em alta então é bem importante né a galera que faz motoube que tá na rua aí fazendo entrega é importante também ter essa preocupação ter essa preocupação e fala uma coisa pra mim você viaja o Brasil inteiro com a sua moto você é natural da onde eu sou natural natural de alta mira do Maranhão mas já residi mais de 20 anos em Manaus e aí estamos recente aqui no sul dois meizinhos aqui no sul tá certo então você residiu bastante tempo em Manaus e foi lá que você teve essa experiência de trabalhar na Honda lá dentro do setor de desenvolvimento ali da engenharia e aí você veio qual a sua moto sua moto você comprou lá em Manaus comprei na fábrica lá comprei na fábrica comprei na fábrica escolhi da dedo escolhi da dedo e você veio rodando pra cá veio rodando quantos mil carros você fez até chegar aqui? bom, pelo caminho mais curto estaria 4 mil quilômetros até Curitiba mas a gente se deu as férias pegamos desligamento e aí realizamos um sonho que foi visitar vamos dizer todas as capitais do litoral que fazem litoral no Brasil então a gente veio fazendo o litoral do Brasil todo até aqui no Paraná quanto tempo demorou essa viagem? me deu a luz que foi 32 dias na estrada e 12 mil quilômetros com o mesmo óleo você rodou 12 mil com o mesmo óleo? só completando você não trocou o óleo dela? não a gente não fez substituição só completando o nível mas por que você não fez a substituição? porque chegou a 6 mil teria que trocar, né? sim a gente fez foi mais de teste pra saber como que isso comportaria o motor se teria algum problema eu já tenho confiança sabendo que já foi testado lá dentro eu sei que não teria nada rodou 12 mil com o mesmo óleo? a gente roda e tranquilo mas só que assim não a minha conta é risco não que isso é recomendação a recomendação é o manual manual é no máximo sem tirar e sem colocar é o que tá no manual do serviço então o manual do serviço é uns 6 mil km mas você sabendo é igual eu também fiz uma resenha uma vez eu cheguei o óleo de uma moto e falei vou rodar pra ver até onde dá até onde a moto vai sem óleo e rodei pra caramba chegou uma hora que a moto começou a fundir mesmo sabe o que eu fiz? coloquei água no motor água aí a moto ficou zero aí a moto parou de fundir parou de dar bagulho de ferro com ferro e ficou eu voltei eu coloquei água e enxerendo fui pra Joinville e voltei ela furou perando o caminho gravado inclusive tem vários vídeos aí depois eu desmontei o motor que eu ia desmontar e fazer o motor inteiro depois eu desmontei o motor avarei todas as peças tudo certinho tem os vídeos desmontando o motor também é um motor de umas 150 esses e os motor são realmente indestrutíveis mas enfim mas eu tava compulando eu sabia que tava assim óleo então eu tava não tava forçando porque se eu desse uma esticada forçando mesmo ela já ia fundir naquela esticada mas eu fui já tinha perdido um pouco de potência né no caso perdi um pouco de potência mas eu fui pra ver até onde ela ia e rodei pra caramba pra quem é da minha região aqui ó saí aqui de Guaramirim fui pra Joinville que é tal 50 Cayenne subi a Serradona Francisca desci pelo Rio do Julho saí em Xereder aí ela fundiu fundido ali em Xereder aí eu coloquei água voltei pra Joinville e voltei pra Guaramirim e furou pro Rio da 101 foi isso daí aí eu vim com o pneu furado é história demais é história mas tá tudo filmado então assim ó mas é o tipo de coisa que a gente faz por conta e risco né então você eu dou 12 mil Cayenne por conta e risco e completou quanto de óleo mais ou menos ah deu mais ou menos umas 500ml 600ml por quê? porque como você não deixa o óleo baixar bastante isso eu vou colocando 50 100 né a cada 4 5 dias então vai a volta é 0 só volta com os mil Cayenne ela fez 21 mil em Itajaí em Itajaí? sim 21 mil quilômetros bacana bacana já cheguei aqui quando cheguei aqui fiz a substituição do óleo já fui no Maranhão e voltei tinha rodado um pouquinho que deu 7500 com o mesmo óleo do mesmo jeito já tô nessa pegada mas eu tava no mesmo hora até agora? não já fiz substituição pra vir aqui com vocês mas deu 7500 indo no Maranhão e voltando tá então cara bem tranquilo pode ter confiança total a importância é você fazer a verificação do nível direitinho conforme pede no manual cara tenha cuidado com o seu motor óleo é vídeo é igual o sonho cara aqui ó o simples motor que chegou quebrado aqui chegou sem óleo cara do roda que me troca é isso aí meu parceiro quero agradecer na disponibilidade tamo junto e rapaziada esse tipo de conversa é o tipo de conversa que sai bastante informação preciosa tá exatamente salva a dica quem salva essa dica não empurra a moto porque fundi o motor sem óleo isso aí não acontece entendeu? entendeu furado ainda vai agora olha e pula não tem como não obrigado obrigado não tem como não não tem como não Se inscreva no canal.